E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Bora falar desse jogo aqui que eu só tenho pôster porque ainda não tá finalizado, o jogo do Ozobe cara, Cyberpunk Board Game. E qual vai ser do vídeo Fabrício? Vai ser um review do jogo? Não é review do jogo, por quê? Porque o jogo não tá pronto a gente foi convidado pra participar de um playtest lá na Aerion Studios, na Concept Store da Aerion Studios em São Paulo pra conhecer o desenvolvimento do jogo, né? O Renato e o Jordi estão por trás disso, então já tem a garantia bacana ali de qualidade e fomos conhecer o jogo, ver como é que ele funcionava, o gameplay dele então vou fazer um vídeo pra falar sobre isso, falar sobre o que eu curti e o que eu não curti também. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte, você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo pelo LivePix, você faz um Pix já fortalece a gente, entra no grupo de WhatsApp exclusivo pra quem é apoiador do canal pra gente bater papo e participa de sorteios mensais aí de jogos de tabuleiro e cupom de desconto nos nossos patrocinadores então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo, na descrição do vídeo tem um link lá pro LivePix, dá moral aí. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem catálogo absurdo de jogos de tabuleiro, você vai chegar lá escolher seu jogo, a equipe do Duda vai brulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E quem é apoiador ganha lá os pontinhos lá dos benefícios dobrados. E também tem a Gurila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora também tem adesivo pra tacar naquele Meeple feio e ficar bacana. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui já se inscreve no canal daquele Júnior da Confiança, vamos falar duas obras. Vamos começar do início? Quando eu fiquei sabendo do jogo lá na CCXP, né? Uma semana antes, ali na semana da CCXP, eles anunciaram no stand da Iron Studios. Tinha coisa do jogo já lá, e a gente ficou sabendo quem eram os responsáveis por isso. Fica a dica aí, se você quer fazer jogo de tabuleiro, chamar grandes nomes, pessoas famosas de cenário, não adianta botar sua gente famosa pra falar do jogo. Tem que saber quem é o designer, por exemplo. Então quando o Ozob foi anunciado, a gente já sabia quem tava por trás da criação do jogo, que é o Renato Simões e o Jordi Adam, que a gente tem uma confiança absurda no cenário do jogo de tabuleiro. O Jordi só é finalista do Oscar do Board Game Mundial na Alemanha. Só isso que ele é. Então a gente já traz um conforto e uma certa boa vontade da gente conhecer o que tá vindo ali. Então isso já me deixou bem seguro. E, se tratando de Iron Studios, as miniaturas iam ser uns culachos. Porém, não me compra miniatura bonita, né? O meu passado no Warhammer, que pode atacar, me faz não me vender baratinho por miniaturas bonitas. Tem que ter um jogo bacana ali. A gente falou sobre o Ozob. Eu fiz alguns vídeos sobre a CCXP, mostrei lá o Ozob pra vocês, eu botei no Instagram do canal e fiquei na expectativa. Quando chegou próximo do DOF, recebi o convite pra participar dessa tarde de playtests, pra poder jogar, conhecer o jogo e poder vir aqui falar pra vocês. Então, esse vídeo, como eu falei lá na frente, não vai ser um review, porque o jogo não tá pronto. Não posso falar, dar a minha opinião, dar nota em cima de algo que está em desenvolvimento. A gente foi lá justamente pra poder falar o que a gente pensou. Foi a maior galera. Tinha uns cinco mesas, se eu não me engano. Tinha duas, três mesas embaixo e duas mesas em cima. Então, eram cinco mesas com a galera jogando pra poder ver qual é. E era quatro por mês. Então, eram vinte pessoas em três turnos pra poder chegar e conhecer o jogo, poder falar sobre ele. Então, a minha vibe nesse vídeo aqui é dizer o que eu curti, o que eu não curti e que foi o que eu passei pra eles também, porque a gente tinha um formuláriozinho, eu dei uns toques por lá. Então, vamos lá. O que eu curti? começar falando, o que me chamou mais atenção. A mecânica de Force a Sua Sorte, né, de Puncher Luck, pra definir o seu nível de poder pra resolver as ações, eu achei bem bacana e inovador. Porque quando a gente fala de Dungeon Crawler, né, desse estilo de jogo, você tem miniaturas andando pelo tabuleiro, investigando, lutando, resolvendo ativações, ativando coisas pra poder resolver as missões e tal, a gente tem entre um skin padrão do Zoom Side, ou de outros jogos com resolução de dado, de movimento, ó, você pode mover tanto porque sua habilidade de movimento é essa, e por aí vai. E quando eu comecei a jogar e que me falaram desse Puncher Luck, eu achei muito maneiro, porque ele foge da mesmice. Ele já entrega algo diferente do que você vê por aí. Então você vai abrir ali cartas, essas cartas vão ter os seus atributos que vão juntar com o seu atributo normal do seu personagem, pra dizer o quanto você tem de força, de inteligência, de destreza e por aí vai. Essas coisas que todo jogo que tem ficha de jogador, de personagem, vai ter. E o bacana, no Puncher Luck, se sair três traumas, né, três xzinhos ali que você tem, não sei se o nome certo é trauma, acho que trauma é o que suja, mas enfim, se sair três xzinhos, você para de fazer o Puncher Luck e toma um de dano, tem que ficar ligado. Então se você tirou dois xzinhos, talvez seja bom você parar de fazer esse Puncher Luck pra resolver com o que você tiver. Se você forçar o terceiro, vai tomar dano. E aí eu já parto com uma segunda coisa que eu curti bastante, que é o track de vida. O track de vida, ele não é só o quanto você tem de vida, você tem os seus corações, que é o quanto você tem de vida, e você tem os raios, que é como se fosse uma vitamina, que você usa pra rerolar os dados que vão vir em seguida. Porque depois que você resolve o seu Puncher Luck, aquilo vai definir quantos dados você vai rolar pra executar a ação que você quer. Isso eu achei bem legal, tá? Achei bem bacana de você fazer esse pool de dados, tem equipamentos que já te dão um número x de dados. Mas na maioria, você vai ter que pegar a sua habilidade, a sua habilidade é o que? Força? Então quanto você tem de força? Ah, eu tenho quatro dados que um Puncher Luck me gerou. Eu vou pegar esses quatro dados e vou rodar, e vai ter os sucessos ou não. Quando não sai um sucesso, o resultado é um sucesso, um erro, dois sucessos, dois erros, na mesma face, e um sucesso e um erro, um cadeadozinho, que significa que você não pode rerolar. E quando você gasta o raiozinho lá, que é a estamina, se não me engano é um nome, você pode rerolar os dados que você quiser rerolar. Você pega ali e enrola de novo. E eu achei isso bacana pra simular aquela parada do tipo assim, o cara tá se esforçando pra resolver a situação, pra fazer a coisa funcionar. Eu achei isso legal. Você não perde vida, mas vai ficando mais cansado. O que vai agilizar, porque por exemplo, se eu não me engano no Ozob, que eu joguei com o Ozob, você tem um coração, dois raiozinhos, um coração, dois raiozinhos. Então se eu rerolar duas vezes, eu já tô no outro coração. É como se eu tivesse perdido um de vida. Então eu achei essa simulação bem bacana, bem interessante daquilo, porra, o cara tá se esforçando pra tentar resolver, tá dando tudo de si pra chegar lá, resolver e conseguir fazer a ação que ele realmente quer. Então eu achei essa simulação bem legal. Agora vamos falar sobre a execução do cenário. Como é que é ali o tema do cenário. Eu tava jogando onde o Molotov, esqueci o primeiro nome dele. Vai fazer um show. E a gente tem que proteger ele das forças ali de censura, do poder que toma conta lá. Eu não sei muito do lore do Ozob. Não li os livros, conheço só do RPG e tal. Então eu não tô muito por dentro do lore. Mas enfim, a gente tem que proteger ele. Em dado momento da missão, ele começa a fazer o show, chama a atenção dos policiais lá, da força de defesa e tal. Entra o boss e a gente precisa proteger pra que ele termine o show. A gente não pode deixar que nenhum inimigo termine no espaço onde tá rolando o show. Então isso é bem maneiro e tal. Mas como é que funciona todo o desenvolvimento antes? A gente precisa ativar três pontos no tabuleiro. Então a gente vai gastando ações pra isso. E no decorrer do turno, na verdade, o turno inteiro funciona o seguinte. Você começa fazendo o pochelante das suas cartas, rolando os dados pra fazer a resolução e fazendo as suas ações disponíveis e tal. Quando você passa, quando você termina, vai jogar o jogo. Você vai abrir uma cartinha lá que vai dizer o que vai acontecer na mesa. Se vai abrir uma nova porta, vai fechar uma, vai abrir outra. Se os policiais lá vão se mover na sua direção. Se já tiver no mesmo espaço, ataca e por aí vai. E a resolução dos conflitos é rolada por um dado também que alguém vai rolar pros policiais lá. Então quando a gente conseguiu completar essa primeira fase que o show começou, que entra o boss. A galera que tava na mesa comigo, tá? A gente tava jogando eu, o Augusto, o Fel e o Studart. E a gente conseguiu fazer meio que uma estratégia de um corredor polonês que a gente foi sentando o pau nos carinhas e conseguiu proteger. E a gente venceu a partida. E eu curti muito o desenvolver da partida inteira. Toda a nossa movimentação, as habilidades que eu tinha. Eu tinha um poderzinho numa carta que eu jogava uma imagem holográfica e ela servia de isca pros policiais irem pra cima dessa isca. E irem numa outra direção. Isso foi muito maneiro. Isso foi muito maneiro. Eu joguei, chamei a atenção, atrasei um turno deles e consegui bater mais no boss. Consegui gastar todas as minhas ações atacando o boss. O que deixou ele mais fraquinho quando foi chegando lá. A gente até brinca que ele foi sendo desmontado no meio do caminho e só chegou as pecinhas quitando na frente do palco durante o show. Então isso foi muito maneiro. Foi bem legal, foi bem gostoso jogar. E agora vem outra coisa que eu curti bastante com relação às missões. A gente jogou uma só, mas eu conversando lá com o pessoal, conversando com o Jovem Nerd, conversando com o Jordi. Como é que vai funcionar? A ideia é que serão 10 missões e você vai fazer arcos de 3 missões. Então, um problema que é muito recorrente em Invasion Crawlers, que tem uma historinha em cada missãozinha acontecendo, que tem aquela parada, ah, eu joguei com um grupo a primeira. Pô, com outro grupo eu vou jogar a segunda e a gente não sabe a história da primeira. Como é que vai funcionar? Ele vai fechar em arcos de 3 missões. Quando você jogar 3 missões, você fechou um arco da história. Depois tem mais 3 missões e um outro arco. Mais 3 missões e um outro arco. E a missão final. Eu achei isso muito maneiro. Porque o que mais tem na minha vida é jogar jogo de The Angel Crawler com campanha, com história uma depois da outra e não terminar. Tu joga uma, duas e morreu por ali. Joga 3, 4 no máximo e morreu por ali. Tu não completou as 12, as 16 que tiveram. Pelo menos no meu grupo funcionar dessa maneira. Então eu achei isso muito legal. Achei bem interessante você fechar esses arcos. Tipo assim, ah, a gente fechou o arco 1. Beleza, a gente já sabe aquele trecho da história. Se eu curtir e quiser jogar mais, vou jogar os próximos arcos e depois vou fazer lá a missão final e tal. Mas se não, já está entregue o jogo. Então eu acho que foi interessante fazer esse tipo de coisa para se tornar mais próximo da realidade de vários grupos de jogo que, sei lá, jogam um jogo diferente por semana. Se você for jogar um jogo que tem dez missões, você vai precisar de dez datas ou de dez meses para poder jogar. Se você tiver uma vez por mês uma partida dessas, são dez meses jogando. E às vezes você não vai jogar e tal, mas enfim. Achei maneira essa resolução, achei maneira esse pensamento de fazer em arcos para contar a história e depois se você quiser jogar os outros arcos, só vai. Bem, para a gente poder chegar no final, o que eu não curti do jogo e que eu já passei para eles também? Tenho zero problemas com um jogo de sorte. Se tiver que ter sorte no jogo, para mim está tranquilo. Eu sou aquele cara que vai do Euro Tarja Preta ao Dungeon Crawler Party Game. O que for, a gente joga. O menino tem esse caô, quem acompanha o canal já sabe como é que funciona. Mas qual é a sensação trotívia? Você tem o Puncher Lucky ali resolvendo. Beleza? Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai encaixando as paradinhas ali. Vai forçar para ver se vai vir o terceiro X ou não. Para no segundo. Você vai definindo isso com o tempo. Beleza? Depois que você faz isso, você pega os dados para resolver. Quem não curte sorte já está pirando, já está ficando maluco. Caraca, eu tenho que forçar um Puncher Lucky no meu deck e ainda vou ter que chegar e enrolar dado para resolver isso. Beleza? Fica calmo, porque a evolução do jogo, conforme você vai cumprindo as missões e fazendo coisas no jogo, tem o track de evolução que até esqueci de falar agora na parte anterior, que eu achei isso bem bacana também. Que você vai ganhando novas cartas que vão entrando no deck. Então você acaba ganhando mais poderes, porém você também ganha outras cartas negativas ali, mas que você tira rápido do deck. Você já tem o Puncher Lucky para resolver. Depois você tem que resolver a rolagem de dados para a galera que não curte sorte já pirou. Eu não tenho problema, mas o que me incomodou? É 50-50. É 50-50. Você tem 50% de chance de tirar um resultado de erro e 50% de chance de tirar um resultado de acerto. Eu achei muita coisa. Muita coisa, sacou? Não sei se os dados lá, que era do playtest, não estavam balanceados ainda, mas teve hora que a gente rolava 5 dados e saia só erro. Então eu penso, já comentei isso com eles também, que eles poderiam rever essa proporção. Esse 50%, 50-50 no dado para erro e para acerto, eu acho que é pesado demais. Talvez botar erro, dois erros, erro locado, erro com cadeadozinho, e botar um acerto, um acerto, dois acertos e um acerto locado. Você tem uma proporção maior para acertar do que para errar. Porque tu já fez o push look ali, né? Você já teve a sorte de abrir as cartinhas e ainda vai ter que ter a sorte para rolar. Pode ficar too much. Pode ficar muita coisa ali rolando. Conversamos sobre isso, batemos um papo, expliquei esse meu ponto de vista, mas nada que mude o meu veredito de que eu gostei muito do jogo. Achei bem bacana, achei bem gostoso de jogar. A gente não vai saber com relação ao Alpha Player jogando essa versão de teste, o que eu acho que vai ser difícil, porque como é push or luck e as decisões são muito individuais, os poderes são bem individualizados ali de cada personagem. Não tem aquela regra difícil onde o Alpha Player vai ficar apontando toda hora e a resolução dos problemas são bem claras. Então vai ter aquele... Óbvio que pode ter aquele cara que vai querer ser o Alpha Player com uma resolução mirabolante para algo que é bem simples de resolver. Mas enfim, a gente só vai saber disso quando o jogo estiver fechado e quando poder botar na mesa mais vezes, beleza? Então o meu veredito é, bacana, me surpreendeu, falei isso lá. Eu esperava que fosse ser mais algum outro skin de alguma mecânica já batida de dungeon crawler e não é isso. O push or luck me surpreendeu. Estava no caminho maneiro. Estava no caminho maneiro. Já está no caminho certo, né? Eu acho que não tem muito o que mudar. A ideia é que o jogo seja anunciado para o final do ano, o financiamento coletivo para o final do ano. Eu não tenho certeza ainda sobre isso. Estão bem vivendo lá. Mas me surpreendeu. Gostei muito do push or luck, gostei muito da arte do jogo. Esse universo do Ozob é bem maneiro, tem um visual bem bacana. Os equipamentos que vem com os personagens tem a ver com todo o lore do jogo, óbvio, né? Então, isso é bem legal. Gostei bastante do jogo. Está de parabéns aí o Jordi e o Renato por tocarem essa produção de uma propriedade intelectual grande. A gente no jogo de tabuleiro que tem aquele ranço de longa data de que todo jogo com uma IP boa era um jogo merda, né? Porque parece que os caras gastaram tanto dinheiro para comprar a IP e não tinham dinheiro para investir no desenvolvimento do jogo, para fazer um jogo maneiro. Sacou? Mas aí o dono da IP está junto com os caras, né? O jovem nerd está junto com os caras. Então está desenvolvendo. E o Alexandre joga board game, né? Então ele sabe qual é. Ele está fazendo um produto ali bem maneiro. Vamos esperar a versão final. Como é que vai ficar? A produção toda da Iron Studios. Pô, não preciso nem falar nada. É só você ver aí. Mas tem uma parada que foi muito engraçada. Que a gente conversando lá, eu falando das miniaturas da Iron Studios, né? Aí surgiu uma piadinha do tipo, pô, mas a Iron Studios sabe fazer miniatura... Miniatura não, né? Mas sabe fazer a que tinha um figura grande. Como é que vai ser os pequenininhos, né? Vamos ter que ver essa parada também. Mas enfim, vamos esperar aí o final do ano para ver a versão final. Esperar o jogo estar pronto para botar na mesa. Para a gente poder fazer um review da nota. Dizer aí o que a gente achou do jogo acabado. Beleza? Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não viu o canal, inscreva-se no canal. Dá aquele joinha. Compartilha aí para ajudar a divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores. Na nossa loja na Amazon. Para você poder comprar e fortalecer a gente também. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.